Oi gente, meu nome é Rafa... peraí... Oi gente, tudo bem? Meu nome é Rafa, eu trabalho aqui no marketing da Record e eu tô aproveitando que o Halloween tá quase chegando pra indicar pra vocês uma leitura super creepy e muito assustadora, que é O Vespero, um dos livros que eu mais gostei de ler esse ano. O livro é ilustrado pelo mesmo artista que ilustrou Coraline e ele também tem essa vibe meio terror psicológico pros fãs do New Game, então fica a dica. Ele conta a história do Steve, que acabou de ganhar um irmãozinho recém-nascido. Só que o irmãozinho dele nasceu com alguns problemas de saúde, uns problemas bem graves. Toda semana os pais levam ele pro hospital pra saber se ele vai melhorar, se ele precisa operar e os médicos não sabem dizer se em algum momento ele vai poder falar, se alimentar e ser uma criança normal. Na verdade, os médicos não sabem nem dizer se ele vai sobreviver. Ou seja, os pais do Steve estão muito preocupados e não conseguem nem prestar muita atenção pra ele e nem prestar muita atenção pras vespas estranhas que acabaram de infestar a casa deles. Só que todas as noites, gente, o Steve tem o mesmo sonho com as vespas. As vespas chegam pra ele e falam assim, oi, a gente quer te ajudar, a gente quer ajudar o seu irmão, a gente quer consertar ele. E o Steve pensa, poxa, que simpático, né? Que legal da parte de vocês. E as vespas falam, não, a gente vai consertar o seu irmão. Tudo que a gente precisa é que você entregue pra gente o bebê defeituoso que a gente tá fazendo um aqui pra substituir. E no começo o Steve acha uma ideia legal, só que, óbvio, depois ele começa a ficar morrendo de medo e não acha mais uma ideia legal. Só que as vespas falam pra ele assim, olha, é tarde demais, o bebê novo já tá quase todo formado, agora você não tem mais como voltar atrás. E cada vez mais tem mais e mais e mais e mais vespas na casa todos os dias atrás do bebê. E faltam algumas semanas pro bebê operar, finalmente, e o Steve tá tentando contar a história dele pros pais, só que ninguém acredita. Então agora cabe a ele vencer o pânico que ele tem das vespas e proteger a vida do irmãozinho recém-nascido. Gente, esse livro é muito incrível, você não consegue parar de ler, é o tipo de livro que você senta e lê até o final, porque você não suporta não saber o que vai acontecer. Agora, cuidado, se você tem medo de insetos e vespas, como eu tenho, você vai sair dessa leitura, assim, em pânico. Então, assim, põe seu bagão ali e começa a ler. É isso, gente, espero que vocês gostem.